Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que eu gosto de você Todo mundo sabe Todo mundo sabe E ninguém mais vê Eu digo larararará Mas isso é jogo de amor Que começa bonito Depois vira aquele filme de terror Cor do céu Cé azul Não falta explicação Na maçã Que caiu Diz a luz do olhar Que é mais certo Esconder corações Talvez a verdade esteja ali Nos beijos e aeroportos Rezas de hospitais e coisa e tal Tá na cor do café Tá no gosto do pão No sonho perca Choro, gozo, morte, amor Todo mundo acha Assim de um modo geral Ter qualquer emprego Ter qualquer dinheiro Ter qualquer amor E sempre larararará Entre algumas exceções Dizem Dizem que compromisso Leva a todo risco O carecer tesão Cor do céu Cé azul Não falta explicação Na maçã Na maçã Que caiu Diz a luz do olhar Que é mais certo Esconder emoções Talvez a verdade Esteja ali Nos beijos e aeroportos Rezas de hospitais E muito mais Que conformismo e adequação É sobre não calar o peito É sobre superar anseios Duvidar do que é direito Resistir às tentações Tá na cor do café Tá no gosto do pão Do sonho Peta Choro, gozo, morte, amor